Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um bolo de milho de latinha. Mas é um bolo de milho de latinha diferente, especial, delicioso e que vai até um toque de requeijão. Você já vem comigo que eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Esse bolo de milho verde, ele não vai farinha, tá? Nós vamos fazer ele com um flocão de milho, que é aquele flocão de fazer cuscuz. Olha aqui pra você ver bem de pertinho qual que é, tá vendo? Não é a farinha de milho, não é o fubá, é o flocão pra cuscuz. Eu vou acrescentar aqui duas xícaras de chá, sendo que a minha xícara de chá é de 240 ml. Vou colocar aqui 200 ml de leite e também 200 ml de leite de coco. Vou puxar aqui com uma colherzinha. E a primeira parte desse bolo de milho verde de latinha é você hidratar o seu flocão. Então nós vamos mexer aqui e vamos deixar ele por uns minutinhos pra ele ficar bem hidratado. Vamos reservar e agora nós vamos fazer a outra parte do bolo. Enquanto o flocão está hidratando, nós vamos acrescentar 100 ml de óleo de cozinha aqui no liquidificador, o óleo da sua preferência. Vamos acrescentar 3 ovos inteiros. Vou acrescentar agora uma latinha de milho verde que está escorrida, também da sua preferência. E vou acrescentar uma latinha de leite condensado. Olha pra isso que crema é bom. E agora nós vamos bater muito bem essa mistura aqui que está com o milho verde. Essa receita, gente, ela é ideal pra essa época mais fria do ano, principalmente que agora vai ter São João, vai começar a festa junina. Então é uma ótima opção pra você levar aí nas festas juninas e também pra você vender. Vamos bater aqui muito bem. Olha só como o cuscuz já hidratou bastante naquele leite de coco e no leite. Agora você vai pegar esse flocão de cuscuz aqui que já está hidratado e vai colocar junto aqui no liquidificador pra gente poder bater isso novamente. Vou dar um toque mineiro aqui. Vou acrescentar um saquinho de 40 gramas de queijo parmesão ralado. Se você não quiser, é opcional. Isso é coisa de mineiro mesmo, tá? E aí você acrescenta, se você não quiser pôr o queijo ralado, uma pitada de sal. Então vou colocar aqui um pacotinho do parmesão ralado e uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento em pó, fermento químico pra bolo. E vou dar uma leve batida, porque eu não quero que desmanche o queijo. Tenho aqui uma forma que tem 22 de diâmetro por 10 de altura, que eu untei com manteiga e enfarinhei com fubá. E agora, ó, nós vamos passar tudinho pra cá. Olha que massa mais linda do mundo, gente. Tenho aqui um copinho de 200 gramas de requeijão cremoso. E aí eu vou pegando assim nas colheres, olha. Olha isso, meu povo do céu, fala sério, se tem como isso ficar ruim. É opcional, mas eu vou falar um trem pra vocês. O trem fica bom demais com isso aqui. Se eu fosse vocês, eu colocaria, tá? Esse bolo, ele vai surpreender todo mundo que você levar na festa junina, eu tenho certeza. É divino. Vocês pensam se pode um trem desse. Milho verde misturado com um requeijão? Nossa, olha. Minha boca tem de água, só de eu falar. Ó, você que já tá aí, olha só. Vou levar esse bolo no forno a 180 graus até ele dourar, tá? Pontinho de palito, aquele ponto que a gente já sabe mesmo do bolo. E aí, se aproveita, já deixa por enquanto aí, enquanto eu volto, um like, compartilha esse vídeo. Se não for inscrito aqui no canal da Adri, já se inscreva aí, tá? E ativa o sininho pra receber meus vídeos em primeira mão. Vamos lá pro forno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Imagina, esse negócio com requeijão. Gente, ficou muito bom. Molhadinho, ó. Hum. Olha isso. Um bolo de milho muito molhado. Porque a farinha de cuscuz, né? Faz ele ficar úmido. E como ele não vai outro tipo de farinha... Hum, gente, eu fico com demais da conta. Eu só coloquei o leite condensado, como vocês viram. Se vocês quiserem um bolo mais doce, tá? Vocês podem acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Eu não acrescento porque eu não gosto de bolo doce. Mas ficou divino, ó. Você já aproveita, compartilha aí com todo mundo que se conhece. Porque isso aqui numa festa junina, numa festa de São João, gente do céu, é muito diferente, muito cremoso e molhadinho. E ele é feito com milho de latinha, esse bolo. Então é muito fácil, né? E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.